Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio. Mais um não. Primeiro, na verdade, o Mauroca deu uma ideia aqui que eu tava zoando à vontade com essa vãzinha ali, ó. Tava zoando à vontade mesmo com aquela vãzinha ali. Aí o Mauroca falou, por que você não grava um negócio de vã do TJ? Aí eu falei, demorou, vamos gravar agora então, sem pensar duas vezes. E agora a gente vai fazer a maior zoeira que você já viu no GTA, meu parceiro. Nós vamos entrar na vãzinha do TJ ali, ó, a plaquinha lá, a plaquinha já tá até com o meu nome. Mas a galera tá toda aqui, ó, a vãzinha aqui, ó, olha lá o nome lá, ó. Vã do TJ, vã do TJ. Nossa. Aqui nós vamos fazer um rolezinho, mano, é tipo um rolezinho pela cidade, porém a gente vai zoar à vontade. Você manja da zoeira, hein? A gente vai zoar à vontade. E tem o GR, o Ribeiro, o Lucão, o Mauroca e o Ted... E o Ted Snow aqui, ó, dando plebsia aqui. Não sei o que é isso que eles estão fazendo, mano. E a gente vai zoar à vontade, eu vou ser o motorista porque a vã é minha, como diz ali, né, vã do TJ. Então eu vou fazer, eu vou ser o motorista. E os caras aí vão fazer à vontade. Aí, ó, faz o seguinte. Gente, pô, o cara pulou pra cima. Que isso, pô, o cara pulou, pulou. Olha lá, olha lá. Que isso, pô. Que isso, velho. Isso aí é da ação. Mata que é o bicho, mata que é o bicho. Mata, mata, mata. Falta um, falta um, falta um. Mano, eu já vou tirar aqui, eu já vou tirar aqui o Never Wanted. Vou deixar pra polícia vir e a Babilônia vai rolar a solta, mano. Eita papai. Vai rolar a solta, vambora. E qualquer coisa, a gente sobe um monte de chiles também, mano. A gente sobe um monte de chiles que tá abondondo aqui, ó. O maluco é brabo. Vambora. O cara tá em pé ali, meu. Nem tá sentado, não, mano. Ó, que catice, parceiro. Que catice. Bora causar, vamos causar com isso aqui. Eita, que que é isso aí, pô? Esse macaco aí em cima aí. Você vai sentar na cabeça. Aqui, aqui dentro, aqui dentro, como é que ficou, ó. Olha aí. Olha aí. Esses raios de luz. Olha esses raios de luz. E o macaco tá ali, velho. Bota a polícia, bota a polícia. Ó o macaco, o macaco, o macaco, o macaco. Ó o macaco ali na frente, viado. Tô tirando demais, pô. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, braço encruzado. Encosta nos carros, encosta nos carros, encosta nos carros aí. É esse aqui mesmo, ó. O macaco, o macaco, o macaco, o macaco, o macaco, o macaco. O macaco, o macaco, o macaco. Chama a polícia, chama a polícia. A polícia tá aqui, pô. Cinco estrelas. Eita. 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 Cadê o macaco? Aí o macaco. Vamos embora, macaco. Macaco. O negócio é que você cai, macaco, quando bate. Olha aí a SWAT aí, ó. SWAT, Los Angeles, Estados Unidos. Eita, botaram fogo. Nível 5, nível 5. Botaram fogo. Quem caiu aqui embaixo? Que que é isso, mano? O cara com fantasia ali. Bora, motorista. Bora, motorista. Vai embora, motorista. Bora, vamos embora, vamos embora, vamos embora aí. Tá aqui, tá aqui, tá com fogo na Babilônia. Os carros pegando fogo lá. O macaco tá aí, o macaco. O macaco tá aí. Vamos embora. Vamos lá pra aquele local lá onde tem o cinema. O que é isso, gente? O que é isso aqui? Até o Ruto daqui. Olha lá como aqui ele tá sentado. Olha lá como aqui ele tá sentado. Cabeça é a tortinha. Olha lá. E a coluna dele, e a coluna dele ali. É, foi o cara lá com a coluna. Olha ele atirando, olha ele atirando. Olha ele atirando. Cadê? Onde você falou? Na calçada da fama, você fala? Na calçada da fama. Vamos embora lá. Eita, tem isso que é isso que é isso. Eita, caramba. Pera a frente, pera a frente. Ai, do meio. Sai do meio. Eita. A bandera tá toda arregaçada, mano. O bom é que ela não explode. Ai, ai, caramba. É quatro. Eita, porra. Nós vamos pra lá na rata, nós vamos pra lá na rata. Eita, morreu sim. Olha o motoqueiro. Eita, morreu. Nossa, morreu. Onde é que eu tô? A rocha tá no pedestrezinho. Tá doido. A rocha tá no pedestrezinho. É agora, é agora, é agora que eu vou fazer isso aí, mano. Olha lá, olha lá, o cara lá em cima, olha lá. Onde tem? Chegamos, chegamos, chegamos. O negócio é da fama, hein? Chegamos. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Puta. Olha. Eita. Era eu. O cara foi pro livro. Entendeu? Taca a bazuca aí. Só tem duas pessoas aqui dentro, mano. Tá doido. Só um Hulk e uma Horeca. Calma aí. Calma aí. O Ian, o Ian tá aí. Olha onde o carro foi parar. Vamos embora, é. Vamos louca. Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia. É pra vocês tacar as bazucas, doido. É pra fazer a Babilônia acontecer aqui, mano. Eita, mano. Olha a vanzinha, olha a vanzinha. Você tá atirando na vanzinha. Você tá ligado, não? Eu não tô explanando. Olha o Michael porra. Explanando. Tá explanando o Michael. Olha o Ian na rua ali. Velho, na moral. Para aí, para a vanzinha aí, porra. Para aí, para aí, para aí, para aí. Entrei, 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 mano. Entrei. Vai, vai, vai. Senta aí, que senão vai cair de novo. Senta aí, senta aí. Senta aí, que não vai cair de novo. Vai embora. Senta aí, pô. Senta aí, vocês vão cair de novo. Vai, vai, vai. Eu vou até dar uma bicuda no computador, cara. Que isso, mano? Pera aí, pera aí. Pera aí, tô aqui fora. Vai, vai, vai. Olha, olha os policiais lá. Aqui, 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 ó. Bota fogo, bota fogo. Vai, 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 vai. Agora vai, hein. A gente marcha. Marcha na boneca. Vai, carniça. Vai. Essa é a rua. Aqui é o negócio da polícia, né? Olha só os maicos aqui. Ih, chocando. Olha os maicos aqui. Mata, 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 mata. Vamos fazer a maquinária. Ele tá em cima da van. Ele tá em cima da van grudado. Então eu não se mereço isso. Tem que se fazer com a própria pessoa que se merece isso. Meu Deus do céu. Ele tá agarrado em cima da van, o maico, mano. Olha isso aqui. Caiu, caiu aí dentro. Trevou, trevou. Caiu no corredor, caiu no corredor. Ele caiu no corredor agora. Pra mim, tá aqui ainda. Ele caiu no corredor. O maico, olha, ele tá caindo aí dentro, mano. Ai, ai, caiu, caiu no corredor. Ai, caiu no corredor. Agora eu vi. Ele saiu, caiu agora. Ele tá aqui dentro pra mim ainda, velho. Eita, pô. Vocês tão tacando dentro da van, os bagulho. Como você é burro. Eita, deu bug. Rapaz, deu bug de textura pra mim, vocês acreditam? As árvores tão tudo rosa, mano. E as árvores são nós. Pra mim também. Meu Deus do céu, mano. A Babilônia que a gente fez até bugou o PC, mano. A polícia desistiu já, a polícia aí, ó. O cara com o cabelo do Trevor, como é que tá, mano? Tudo bugado, olha aqui. Tá com duas chupinhas. Ó, filha da mãe. Sai daí, ô carnito. Sai daqui, seu cachorro. Volta aqui, doidão. Ó, meu cabelo também tá todo bugado. Aí vocês bugam. Aí vocês vão crachar meu PC. Que que é isso? Até porco. Tem porco gritando. Eita porra. As árvores tudo rosa. Ó lá, ó lá, ó lá. Quando buga. Aí, ó. O Hulk sumiu aqui, mano. Hulk, toma. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Isso aqui. Caraca, tem uma batida ali. Caramba. Eita. Eita porra. Caraca, o moleque tá careca, mano. O moleque tá careca, viado, moleque. Isso aqui é só pra... O PC que aguenta, tá? O bagulho tá doido aqui, mano. O bagulho tá muito doido, mano. Os caras tão... Vai lá pra faculdade, vai lá pra faculdade. O Homem-Aranha, viado. O Homem-Aranha ali. Do nada apareceu o Homem-Aranha lá. O Homem-Aranha, seu tadinho. Ó os árvores rosa, ó os árvores rosa, mano. Vamos lá pra faculdade, vamos lá pra faculdade fazer a Babilônia lá. Aqui o busão, aqui o busão. Vai embora, motorista. Vai, pega o busão, pega o busão. Tá com umas paradinhas ali, tá com umas paradinhas ali pra ele explodir. Vai! Pelo amor de Deus, man. Tá com o celular que é melhor, tá com o celular que é melhor. Eu acho que era bonito. Não tem ninguém na escola agora, não? Hora dessa? Ah, o tanto de carro aí, ó. O tanto de carro aí, ó. Que atrapalha a gente na gravação. Aí, ó. Boa, garoto. Boa. Já sapeca esse aqui também. Sapeca esse aqui também. Tchau pra vocês. Tchau pra você aqui também. Continua. Olha o Jayce ali, mano. Olha o Jayce ali. O Jayce com a pistola na mão ali. Olha lá. Porra. Tão fazendo barulho dele. Ó, tem um carinha ali, tem um carinha ali querendo tretar com nós, velho. Tem um carinha ali querendo tretar com nós. Não, aqui o carinha aqui, ó. Aqui o carinha aqui, ó. Eita! A pauta aqui, flare dentro do carro, mano. Olha isso aí. Olha isso aí. Bonito. O display tá quebrando aqui no computador, mano. Meu computador tá acendendo fumaça, cara. Shit. Meu computador tá acendendo fumaça ali, velho. Produzir a expulsão, velho. Não falar mais. Eu acho que essa zoeira aqui a gente tem que fazer uma vez por mês só, hein, velho. Olha as árvores, tudo rosa. Uma vez por ano que esse dia, irmão, precisa de um pobre aí, já é. O que é o peço do pobre? Mano, parou de atirar o meu, parou de atirar, mano. Aqui, aqui a polícia, ó. Errou! Nossa senhora. Meu Deus, é muito bug, mano. Nossa senhora! O carro tá ficando roxo. Sai do mei, sai do mei, sai do mei! O que é que não tá carregando? O mapa. O que que é isso aqui, mano? É um monte de galinha com bazuca. Frangassado pra todo mundo aí, ó. Frangassado pra todo mundo aí, ó. Vambora, 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 vambora. Aguenta o tranco aí, aguenta o tranco aí, mano. Que isso? Eu bati no meio, eu bati em quê? Bateu na galinha. Vamos marcar com a janela ali. Você vai sentar na cabeça. A polícia até desiste de vir atrás da gente, velho. Até desiste. Galera, esse aí foi o vídeo. Se você curtiu, já sabe, né? Likezão, mano. Se quiser uma segunda parte, comentem aqui embaixo o que a gente vai estar trazendo pra vocês, beleza? Conto todos vocês aí, mano. O canal da galera que participou vai estar na descrição. Passem lá também e se inscreva. É nóis. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri